Filipão, ainda sobre esse jogo com o Flamengo na semana da Copa do Brasil, tem a questão da discussão sobre a torcida lá no Maracanã e a postura do Grêmio se realmente houver torcida nesse jogo. Como é que isso chega para o vestiário, para o senhor, para os jogadores, enfim, já há uma orientação sobre aquela situação de entrar em campo ou não, caso haja torcida do Maracanã? Não, a nossa parte é jogar futebol. A nossa parte nós vamos fazer, nós vamos ao Rio para jogar futebol, independente do que acontecer em relação ao Flamengo, torcida, coronavírus, uma série de detalhes. Nós vamos fazer o nosso trabalho. Provavelmente, e acredito que 100%, o Grêmio entrará em campo, fará o jogo normal. Independente de se o juiz tal tem uma liminar, se tem público, não tem público, isso aí no vestiário não entra. Nós vamos só pensar no jogar futebol e acabou. O Felipão, você falou, quando você deu a resposta sobre o Campas, o jogador vai jogar, se mostrar no treino e principalmente no jogo. E aí o Diego Souza entra hoje, quando você não tem o Borja, teve o Borja mais em cima da hora e faz um gol. Aliás, ele já vem voltando a fazer alguns gols aí pelo Grêmio. O Diego Souza pode ter uma sequência como titular do Grêmio, você entende que ele está de novo no ritmo que possa assumir o protagonismo no ataque do Grêmio? Pode, porque, como eu disse, eu vou dando as oportunidades e quem aproveita a oportunidade, muitas vezes recebe a segunda, terceira e segue. Quer dizer, eu vou procurar alternativas para também ter, participando da equipe, o Borja. O Borja sai daqui, vai para a Colômbia, no último jogo faz os dois gols da equipe da Colômbia, tem jogado muito bem conosco, então eu não posso desestimular quem sai por uma seleção, como é o caso também do Breno. O Breno também deverá receber as oportunidades e não uma, duas, três ou quatro, na medida que eu entender que possa colocar o Breno, porque senão a gente estará punindo por ir numa seleção. O que eu não posso mudar alguma coisa é no sentido, por exemplo, de que o Borja foi para a seleção, voltou no sábado à tarde para jogar no domingo, de manhã não dá, não dá. Algumas coisas nós vamos ter que tomar alguma providência em relação à cedência de jogadores da seleção para voltar pelo menos dois dias antes, como foi o caso do Vila Sante, que chegou na sexta-noite, para poder ainda treinar no Sá, fazer alguma coisa. E eu tenho que valorizar também quem fica no meu grupo aqui, porque senão a gente só vai cometer alguns erros. E eu vou ver, vou ver, vou dar as oportunidades e vou ver durante o treino, vou ver o que eu posso colocar durante o jogo, mas eu não vou desestimular ninguém, sim, estimular que a gente sempre tenha o melhor em campo. Filipão, quero te cumprimentar pela homenagem da Calçada da Fama, tem o Osvaldo também, tem o Cacalo, se não me engano, tem o Galato, pessoas importantes no Grêmio, então parabéns por isso, acho que tu é merecedor demais. E também te perguntar sobre as próximas rodadas do Grêmio, né? O Grêmio hoje fez uma vitória importantíssima, o Grêmio tem ainda alguns pontos de diferença para quem está ali em cima, mas vai ter adversários diretos, adversários que estão ali à frente e que vão jogar aqui na arena, inclusive. Como é que tu está projetando esses próximos jogos? Claro que além de Flamengo, além de Atlético Mineiro, que são jogos muito mais difíceis, o Grêmio vai ter esses adversários que estão ali próximos e daqui a pouco dá para brigar até por coisa maior dentro do Campeonato Brasileiro. Não, vocês estão brincando. O Grêmio é décimo oitavo. O Grêmio não pode pensar em coisa maior, dizer nenhum. Nossa coisa maior neste momento é décimo quinto, décimo sexto e olhe lá. Por quê? Porque neste momento as equipes também jogam e vencem. Então a gente não tem, não tem, tem que fazer conta de que nós vamos estar, possivelmente, querendo agradecer a Deus se conseguimos, daqui sete, oito jogos, estamos brigando por uma décima quarta, décima terceira posição, fugindo, porque as equipes também vão ganhar. Então, se nós jogássemos, ganhássemos as outras equipes, se não ganhássemos, perdêssemos, tudo bem, mas não é assim. Não é assim. Agora, que nós vamos tentar mudar o que foi feito nesse primeiro turno para o segundo turno, isso sim, nós já temos uma previsão de pontos e como fazê-los e determinados jogos mais importantes que outros, como foi o caso desse jogo com o Ceará, em que nós concentramos na quinta-feira pela manhã, porque tínhamos que fazer um trabalho fisiológico para aguentar o jogo das 11 horas. Então tem alguns outros jogos, nós vamos também fazer alguma preparação especial, que nós vamos ter um enfoque diferente, mas vamos ver os primeiros cinco jogos que temos pela frente agora e o número de pontos que nós queremos conseguir para ir chegando à pontuação que nós precisamos para depois, quem sabe, ter alguma oportunidade em qualquer outra competição. Mas primeiro é nós estarmos solidificados como equipe e saindo do Z4, que não terminamos o turno ainda, o primeiro turno, e nós estamos no Z4, lá na rabada. Eu acho que em 18º, uma coisa assim hoje. Quer dizer, mas ainda temos um ou outro jogo para jogar, mas não terminamos o primeiro turno. Se nós terminássemos o primeiro turno, se nós terminássemos fora, é uma coisa, poderíamos imaginar, mas ainda não. Então vamos imaginar as dificuldades que nós estamos enfrentando. Nós tínhamos dois pontos em oito jogos, hoje temos 19. Então, quer dizer, em 11 jogos, fizemos, em 10 jogos, fizemos 17 pontos. Ou seja, é quase um índice de 60%. Se continuarmos com 60%, vamos respirar no final. Se não continuarmos assim, vamos sempre sofrer. Então, primeiro vamos pensar no primeiro objetivo. depois, o que acontecer no futuro, a gente pode sonhar. Boa tarde, Clipão. Clipão, em cima disso, a pergunta acabou de falar sobre 60% que o ganhou no campeonato brasileiro depois da sua chegada. É um número para trabalhar, para passar para os jogadores, para passar para o torcedor, entender que o trabalho está feito, que o trabalho está correto e que mais pesado no momento a gente está na zona do rebaixamento, se esse trabalho continuar sendo feito assim, a gente vai conseguir conseguir esse grande resultado, que é fugir da zona do rebaixamento? Sim, se nós continuarmos assim, teremos possibilidade, sim, de sairmos até pela 12ª, 12ª, 12ª rodada, 12ª rodada do segundo turno. Mas pelos cálculos, não será antes, não. 12ª rodada, olha lá, para que a gente possa respirar alguma coisa. Então, nós continuamos trabalhando, os jogadores vêm fazendo tudo aquilo que a gente tem imaginado de trabalho e vêm correspondendo, melhoraram minimamente 30% na parte física, porque vem sendo cobrado, vem sendo exigido, os treinos são muito fortes, fazendo com que eles realmente adquiram uma condição maior, e, com isso, a gente está chegando ali, emparelhando no 50% de aproveitamento, 55%, qualquer coisa assim, que é muito bom. Podia ser melhor, mas para quem vem com 2 pontos, chegando a 19% agora, já pelo menos ajuda um pouco a respirar, e depois a gente vai continuar, e nós vamos sair, sim, do rebaixamento, à medida que nós continuarmos trabalhando sérios, em todos os sentidos. Felipe, parabéns pela homenagem à Calçada Fama, e gostaria de perguntar sobre o Lucas Silva, jogador que, durante um certo tempo, foi contestado por parte da torcida gremista, mas, principalmente, sob o teu comando, nos últimos jogos, tem tido um crescimento muito grande, e sido fundamental em várias partidas, sob o teu comando. É, foi o que eu falei ainda hoje no vestiário, alguns jogadores, a gente está resgatando, está dando confiança, e nós estamos usando esses jogadores nas partidas, e eles estão demonstrando que podem render mais do que algumas pessoas pensavam, ou pensam ainda. Então, não só o Lucas Silva, mas alguns outros jogadores, hoje, por exemplo, entrou o Everton, que não vinha jogando há muito tempo. Hoje, também jogou o Alisson pelo meio, que não era uma situação que se usava no Grêmio. o Jonathan Robert, que não vinha sendo usado. Então, a gente vai conhecendo e vai trabalhando, só que são 45 dias de trabalho. É muito pouco. E, nesses 45 dias, já tem 10 jogos, ou 12, 13, 14 jogos. É muito difícil compor uma situação dessa forma. Mas, aos poucos, a gente está manobrando com todo o grupo, está trabalhando, está conhecendo personalidades, conhecendo como os jogam, como dá para fazer uma situação melhor para o nosso time, quando entra A ou entra B. E vamos ver se a gente consegue equilibrar a nossa equipe para jogos também que teremos fora daqui, com muito mais dificuldade até do que o nosso jogo de hoje. E os resultados, vamos ver se conseguimos trazer, não só em casa, mas conseguimos trazer resultados de fora. Deu? Obrigado. Obrigado.